Bom, quem pode prolongou o feriado, muita gente foi pra praia, mais de 40 mil veículos passaram pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha, olha como fica o tempo em Capão da Canoa, ó, sábado tem chance de chuva, ela deve chegar durante a tarde, tá? 27 graus, vai esquentar bastante, vento, 21 quilômetros, vento aqui, 29 quilômetros por hora. No domingo, aí o tempo vai ficar um pouquinho mais seco, a chance de chuva diminui bastante e vai fazer calor, ó, 29 graus, ventinho de 17 quilômetros por hora, dá até pra dar aquela caminhada, né, na praia, Simone. Sem ter aquela areia batendo na canela. Que é tão desagradável, nos deixa um croquete. Daqui a pouquinho eu conto, então, a previsão pro fim de semana pras outras regiões. Obrigada, Júlia, até logo. Até. O Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, na região metropolitana, foi condenado a devolver 3 milhões de reais aos cofres públicos. O Tribunal de Contas da União identificou, em um ano, irregularidades em maio.